E aí, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E agora a gente vem trazer uma triste notícia aqui para vocês, onde a asa branca, sedado direto e com morfina para não sentir dor e não sofrer mais, aparece fotos e causa grande comoção no Brasil, esperando o seu dia final. A asa branca vem sofrendo bastante e nós já vamos abordar tudo o que está rolando na web sobre esse assunto, tudo o que vem à tona sobre esse grande astro que causou grande comoção em todos ao revelar seus problemas de saúde. Mas antes disso, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, deixe o seu joinha, deixe também a sua opinião, deixe também sua mensagem de força a esse grande artista. E sem perder tempo, a gente vai direto para a notícia. Onde o locutor Asa Branca está comovendo o país inteiro com sua luta contra a morte. Contido como um dos principais narradores da época, de 1980, a Asa Branca está à beira da morte. De acordo com a esposa dele, Sandra Santos, o famoso, não deve mais voltar para casa. O locutor foi internado novamente nessa semana no Hospital do Câncer em São Paulo. A Asa Branca luta contra um câncer na mandíbula, mas também tem outras doenças que o fizeram do estado dele ser terminal. Asa Branca tem o vírus do HIV e também luta contra a doença do pombo. Por meio de uma rede social, Sandra Santos, que administra as páginas do marido, diz que estava com o coração partido e muita tristeza. O recado, que pode ser visto na página oficial, Sandra fala que agora espera que Deus faça o melhor para Asa Branca, já que ele está sofrendo bastante diante do problema. Oraldo Amaral, amigo de Asa também, assina o texto. Hoje pela manhã, nosso querido Asa teve uma grande recaída em seu estado de saúde. Sua saturação está muito baixa e com isso ele está ficando inconsciente, diz o comunicado divulgado na internet. Haroldo Amaral, amigo de Asa e de Sandra, também conversou com o site Revista Quem, revelando que seu amigo está muito mal. Ele lembra que a esposa do famoso chegou a alugar com o próprio dinheiro uma ambulância a fim de que ele tivesse mais conforto no hospital. Ele vai ficar sedado direto e com morfina, para não sentir dor e não sofrer mais, disse o amigo ao falar sobre a situação que comove fãs de todo o país. E você, galerinha, o que pensa sobre isso, esse grande astro que agora vem viver seus últimos dias dessa forma tão lamentável? Deixe essa mensagem de força. E eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!